Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Mel do Amo Terrários e estamos aqui para mais um vídeo, e um vídeo bem interessante. Hoje não vamos fazer terrário. Você que me segue aí já deixa aquele like, você que ainda não é inscrito, aproveita o momento, já vai lá e se inscreve, porque desse vídeo para frente, tá? Os próximos vídeos que virão, eu vou estar fazendo aí a pedido de inscritos, temas que me pedem, e aí eu vou estar fazendo direcionado mesmo para os seguidores aqui do canal, tá bom? Para os inscritos. Então, você que ainda não me segue já aproveita, você que já me segue já põe aí nos comentários que a gente vai estar fazendo vídeo novo, tá? Vídeos de pedidos de seguidores de inscritos, tá bom? Então, eu quero hoje estar fazendo aqui um trabalho com vocês, tá? Não é terrário, mas tem a ver também com o terrário, né? Tem a ver com esse mini mundo imaginário, cheio de sentimentos aí, que eu acabo colocando na minha cabeça. E hoje vai ser um... Eu quero fazer um trabalho especial, porque ele tem uma história por trás, né? Eu tô vivendo um momento muito importante, que as minhas sobrinhas que residem, né? Que moram na França, no sul da França, elas vieram visitar a gente depois de quatro anos. Então, assim, a gente tem vivido momentos muito intensos, muito felizes, porque a gente quer guardar na memória delas, né? Engarrafar esse sentimento de família, que quando elas forem embora, elas vão ter lembrança aqui do Brasil, né? E nesses momentos que nós passamos juntos. E eu pensei várias formas de presenteá-las, né? Com terrário, que é o que eu amo fazer, né? A referência de tia pra elas seria o meu trabalho de terrário. Mas impossível mandar, enviar esse terrário terrário vivo pra outro país, né? Pelas leis aí, de não poder enviar planta viva, né? Tem aí, cada país tem suas leis, infelizmente eu não posso enviar pra elas um terrário. Elas não podem levar um terrário com elas, né? Inclusive, os primeiros terrários, né? Que surgiram no mundo foi exatamente por causa disso. Foi enviado, através, dentro de uma garrafa, uma muda, né? Uma de planta. E essa planta foi no navio, dentro de uma garrafa e ela sobreviveu durante muitos anos, muito tempo aí nessa garrafa. Então, aí começaram a surgir os primeiros terrários, né? Então, através dessa história aí, eu quero enviar um trabalho meu pra França, mas não vai poder ser um terrário. Então, a gente vai inventar aí algo que remete ao terrário, mas que vai poder ser levado aí nas malas, né? No voo pra França, tá bom? Então, o que que eu quero compartilhar com vocês hoje aí é uma ideia, tá? Eu vou utilizar esse pratinho de bolo, tá vendo? Ela é bem fácil de encontrar aí nas lojas de confeitaria, né? Ela é de madeira, de provavelmente de de MDA. E eu quero fazer aqui, simulando o mar, que nós passamos muitos momentos, né? Nós estamos aqui no calor do Rio de Janeiro, no ápice, um sol lindo, dias lindos. Então, né? Eu quero aproveitar aí, né? Como a gente está em março, as chuvas de março aí já vai começar a fechar o verão. Então, nós vamos eternizar esse momento que nós passamos juntas, eu quero fazer aqui. E eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, tá? Então, vamos lá? Já vem comigo. Oi, pessoal! Eu crente que o telefone estava gravando e nada de telefone, tá? Então, foi assim. Eu comecei com dois tons de azul. Eu só dei uma lixadinha lá naquela minha tábua, porque ela já tinha sido usada, então tinha algumas coisas coladas nela, então eu lixei. Depois eu comecei com a tinta mais azul escuro lá na ponta e fui fazendo um degradê de azul, tá vendo? Azul mais escuro. Quando eu percebi que não estava gravando, foi eu regravar, né? Aí comecei com o tom escuro, não passei nada na base, só mesmo a tinta acrílica, tá? Tinta acrílica azul em dois tons, um tom mais escuro e um tom mais claro. E vim fazendo o degradê como se fosse o movimento mesmo de água, tá? Sempre pintando ela na direção do mar, tá? Vindo como se fosse a onda, na horizontal, tá bom? Fui fazendo com o pincel chatinho, um pincel largo e fiz toda a parte azul, né? Na parte da borda da água, eu vim com uma tinta acrílica branca pra fazer a espuma, tá? Vou passar com um pedacinho, esse é uma pazinha, uma colherzinha de madeira e eu vim passando, fazendo ela um pouquinho mais grossa, tá vendo? Fui fazendo a silhueta ali como se fosse ondas mesmo e vim passando um pouquinho mais grossa porque eu quero fazer o acabamento com esponja. Eu uso uma esponjinha, pode ser de colchão, pode ser aquela esponjinha de louça mesmo amarelinha, a parte amarela que é mais macia e aí é onde eu vou conseguir penetrar uma tinta na outra fazendo as batidinhas usando essa esponja, tá? Ela vai ficar menos intensa, menos marcada. E aí agora eu venho com a buchinha, você pode dar uma molhadinha nela, tá? Uma umidificada nela. Aí eu vou dando batidinhas pra uma tinta penetrar na outra, sem invadir demais e ficando mais real. Você tá vendo que dá uma impressão mais de movimento quando você usa a esponja? Eu vou fazendo nele todo, tá? Começando do branco e aí depois eu vou pegar outra esponjinha pra fazer o azul, ou uso essa mesmo. E depois, quando você for mexendo o branco, você vai ter que usar uma toda branca. Se você for usar azul, vai misturar as cores. Vou dando batidinhas, tá? Até eu ver que tá bem real, onde a tinta penetrou quando ela faz essa mesclagem. Vou fazendo em toda peça, vai ficando bem real. Tá vendo que a água já deu uma, né? uma, uma turvada com branco, porque o mar, se você for reparar, quando a onda faz a espuma, ela fica aquelas ondinhas brancas, né? Aqui agora eu vou passar um pouquinho de branco na esponja, numa esponja limpa e vou vir só mais na marcação, como se fosse dar entrando pra areia esponja, a espuma. Agora, com o pincel bem fininho, eu vou passar um pouquinho de branco na espuma. Eu vou na tinta acrílica branca e vou fazer pequenos riscos, tá? Riscos na horizontal, seguindo a marcação da água. Pra quê? Isso vai simular as ondas, a água quando quebra na praia, né? Quando o mar, por força do vento, ele é soprado em direção à praia, à areia, e ele vai fazendo essas espuminhas, né? E aí eu fui fazendo as linhas bem fininho, com esse pincel fininho. E agora, com a esponjinha, eu vou dando as batidinhas em cima da linha, bem de leve, só pra não ficar tão marcada. Dá uma espalhadinha na tinta, mas bem de leve, tá? Só pra dar a impressão que a água tá sendo jogada pra frente. Tô dando um retoque da cor azul mais intensa, tá? Lá na bordinha, porque aonde eu quero que esteja mais profundo, a cor tem que ser mais escura. E aonde eu quero que seja mais raso, a cor é mais clara. Agora, com um pouquinho mais de tinta no pincel, eu vou dando essas batidinhas pra dar a impressão da água tá em movimento, né? Que ela esteja como se fosse gotinhas da água. Então, eu vou dando essas batidinhas na mesma direção horizontal. E aí eu vou fazendo mais escura, onde eu quero profundo, e vou mesclando com mais claro, aonde eu quero mais raso. E aí eu vou fazer mais escura, onde eu quero profundo, e aí eu vou fazer mais escura, onde eu quero Agora eu vou utilizar cola branca, tá? Vou colocar cola branca em toda essa parte branca, onde vai ser a praia. Eu vou usar a base pra colar areia com a base branca, cola de papel mesmo, tá? Vou passar em toda essa superfície, deixá-la bem, é um acumuladinho, sabe? Não pode ser muito pouco não, tem que ser uma quantidade que a areia vai grudar. E aí agora eu vou colar as pedras, aproveitar, né? Porque depois quando eu colocar a resina, essas pedras vão ficar mais seguras, tá? Então a princípio eu vou usar essa cola mesmo só pra movimentar pedra natural, duas pedras simulando as bordas. Vou usar também pedrinha menor, pra dar um realismo, né? Ficar só aquela pedra sozinha lá. Então esse é pedrisco de rio, na mesma paleta de cor, tá? Da pedra maior. Lembrando que eu estou colando, tá? Usando a cola branca. Agora eu vou utilizar uma fita crepe, tá? Só pra gente isolar toda a borda, pra quando colocar a resina, essa resina não escorrer, tá? Ela fica só na superfície. Então eu vou usar uma fita normal, essa fita usada em pintura, né? Vou botar em toda a borda, bem coladinha. Numa altura que dê mais ou menos de 2 a 3 centímetros pra cima, pra quando colocar a resina, ela ter essa bordinha, tá? Pra não ultrapassar a resina. Agora naquela parte de cola, eu vou colocar areia, areia de duna, tá? Uma areia bem fininha, aquela areia usada nos aquários, que eu uso também nos terrários. E vou botar uma fina camada de areia, já pra gente utilizando ali o espaço, né? E já fazer, quando eu fazer a resina, a areia já vai estar no local, porque eu vou aproveitar a resina pra colar as pedras também, pra fixar essa pedra na madeira. Agora eu vou utilizar uma base acrílica, só porque eu quero fazer a onda com um pouquinho de relevo, né? Pra ela dar um destaque no relevo. Então, do mesmo jeito que eu fiz com a tinta branca, eu vou utilizar a base acrílica somente lá onde eu quero fazer, tá? As ondas. Então, vou, ó, com aquela mesma espátulazinha de madeira, né? Que isso aí é uma colherzinha de madeira. Eu vou depositando, tá? De uma forma que eu consiga espalhar depois, ó, com o dedo, já vai dando o formato da onda arredondado. Então, eu gosto muito de usar o próprio dedo indicador, porque ele já vai fazendo no formato da onda, tá? Depois de aplicar a base acrílica, eu venho com a esponjinha úmida e vou dando batidinhas sobre as duas cores. Pra quê? Pra não ficar marcado, assim como a gente faz na maquiagem, né? Pra dar aquele degradê sem marcar, tá? Depois disso, eu deixo secar. Depois de uns 30 minutos, eu já posso preparar a resina epóxi. Eu estou usando a 2001, tá? Lembrando sempre de usar o material de segurança, máscara, luva, tá? Sempre coloco um plásticozinho pra gente não ter problema. Então, eu faço em cima do vidro, em caso de derramar, igual aconteceu ali, a gente já limpa na hora, tá? Então, eu estou usando uma parte de resina pra meia de endurecedor, tá? Essa misturinha, misturar bem, até chegar no... os dois ficarem com a mesma consistência. Eu não vou usar nenhuma pigmentação, porque a pigmentação que eu quero já é a que tá lá na tábua. Vou direcionar bem, preparar todo o plástico, se caso vazar, não ter problema. E vou aplicar em toda a peça. Começando de trás e vindo pra frente, porque eu só vou aplicar até onde eu quero, tá? Até onde eu quero o efeito de água. Eu não vou aplicar em cima da areia, tá bom? Feito isso, eu coloquei toda a resina e vou agora espalhar, tá? De forma bem simples. Eu vou espalhar com um palitinho de picolé, dando batidinha, como se fosse a ondinha mesmo, né? Olha, eu já vou ali fazendo as ondinhas e agora eu vou dar aquele jeitinho, né? De mãe na cozinha. É, vou dar uma untada nessa forma aí, tá? E vou com um palitinho vendo aonde tá faltando, aonde tem mais, aonde tem menos. E aí com isso eu vou chegando em toda a parte que eu quero, tá? Que seja, que receba a resina epóxi. Agora com o palitinho eu vou aplicando pigmento branco pra resina em toda a... Como eu fiz com uma tinta embaixo, eu vou fazer usando o pigmento branco, tá? Ele é próprio pra resina, então você pode utilizar ele sem medo. Com a ajuda do soprador elétrico, eu vou jogando esse pigmento pra direção da areia, né? Como se fosse as ondas. Vou acrescentando mais, fazendo risquinho e aí devagarinho, tá? E quando chegar no teu ponto que você quer, é só você parar, tá? Aqui aconteceu um acidente, a gente pingou, tá vendo ali? Ai, que raiva que me deu. Eu tive que dar um jeito. Calma, calma, não criamos pânico. Dá jeito pra tudo. Então o que eu fiz? Eu peguei um pigmentinho azul pra resina epóxi e joguei em cima e vou aumentando. Tá vendo que foi um azul mais intenso? Então onde eu quero o profundo, eu coloquei um azul mais escuro, tá? E fui tampando lá o que eu fiz, a cagadinha branca lá, que pingou sem querer. Tinha entrado a minha neta ali e me tirou a atenção, gente. Nessa hora você procura fazer sozinho. Se acontecer aí uma visita, de repente a gente acaba fazendo algum, cometendo algum erro. Mas ficou até bonito, tá vendo? Com o pigmento azul que eu coloquei em cima, deu uma azulada mais bonito no fundo, né? Como se fosse mais profundo e ficou bem bonito, tá? O resultado final ficou impressionantemente lindo. E aí o que eu tô fazendo ali? Eu tô dando a sopradinha. Quanto mais eu sopro esse vapor quente, mais as ondas andam, tá vendo? E a impressão que essa onda está indo em direção à água. Então, enquanto aqui a resina tá ficando, tá secando, né? Ela vai levar aí 24 horas pra secar. Mas enquanto isso eu vou fazendo o quê? Preparando as miniaturas. Selecionei lá, olha, a minha gringa preferida e as minhas duas sobrinhas. Meu trio de francês, ela odeia que eu chamo ela de gringa. Mas vai passar, só pra perturbar a vida dela. E então separei as três. E fui fazendo a pintura de cada uma, de acordo com a roupa, né? E ali, gente, eu fui engarrafando sentimentos, lembranças, coisas que vão ficar pra gente. A gente vai eternizando. E aqui no Brasil, as coisas feitas manualmente, às vezes, não tem tanto valor quanto lá fora. Mas eu tenho certeza que no coração da Sandra, esse vai ser um presente inesquecível, feito com minhas próprias mãos e a intenção, né? De relembrar momentos tão importantes pra gente. Então é ali, mais ou menos, que vai ficar. Mas enquanto isso, eu vou preparar todas as miniaturas e vou mostrar pra vocês o resultado final. Depois das miniaturas já selecionadas, eu fui colar, tá? Então, ó, usei Tecbond pra colar as miniaturas. E aí, pra fixar melhor, eu joguei um pouquinho de areia, tá? E deixei secar. Deixo ali, depois dou uma varridinha, dou uma ajeitadinha na areia. Tá bom? E aí eu venho ajeitando, cobrindo bem, pra não aparecer ali a base, né? De plástico que tinha a miniatura. Então, ajeito, dou uma assopradinha. Lembrando que a resina aqui ainda tá um pouco mole. Então, eu tenho que ter cuidado. Ela só vai secar com 24 horas, tá? Então, venho fazendo toda a superfície ali onde eu quero disfarçar, onde estão as miniaturas. Eu vou dando disfarce. Então, agora pra mim colar aquela areia, né? A parte de cima no lugar, eu vou usar cola e água. Vou fazer uma... Mais líquido do que a textura da cola, tá? Então, uma parte de cada. Uma parte de água pra uma parte de cola. E vou colocar toda a parte em cima ali, tá? De cola com água naquela areia de duna, que é a areia de aquário. Vou colocar em toda a parte que tá na superfície, tá? Vou encher de cola porque aquilo ali vai manter a areia no lugar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz o mesmo, colei todas as miniaturas lá representando a minha família. Retirei a bordinha da fita e complementei de tinta acrílica azul mais escura, tá? Fiz o mesmo, colei toda a borda e deixei secar aí. Fiz o mesmo, colei toda a borda e deixei secar aí. Fiz o mesmo, colei toda a borda e deixei secar aí. Fiz o mesmo, colei toda a borda e deixei secar aí. Fiz o mesmo, colei toda a borda e deixei secar aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto